Música 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 Socorro! Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai mais devagar. Vamos lá. 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 Sétima luta. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos, Jardim! Vamos, Jardim! Vamos, Jardim! Comparteu? Vamos, Jardim! Vamos, Jardim! Vamos, vamos... Vamos! 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 Vamos, vamos! E aí Ei... Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Aê, oi! Aê! Um gole, que vem!